Luan Santana Ouviram que os debarros são os mais fodas Tô fã desses malucos no Youtube Se vestem de mulher ficam tão lindos É o melhor humor da Zona Norte Passei fim de semana em Olaria Tô entupido de cachorro quente Não tem limite pra essas putaria São os debarros Está entrando no ar mais um Barros 1-2000 Com Luisa Quebra Tudo e DJ Trolha Cada motivo a vida tem pra dar Basta você se ligar E sonhar, sonhar que tudo pode acontecer Bom dia, bom dia Brasil, bom dia Rio, bom dia toda massa funkeira Eu sou a... E estaremos juntinhos nessa tarde com muito funk até o chão E hoje é sexta-feira, finalmente, hoje é dia de vibe, né gente? Estou com a presença aqui ilustríssima do meu amigo DJ Trolha E aí DJ Trolha, tudo bem? Oi, tudo bem, pô! Foi um prazer falar com você DJ Trolha botando o som aí na casa hoje, né DJ Trolha? E aí, quem tá tocando aí? Com certeza! Ah, a gente tem aqui o som do De Barros, né? Esses meninos que tão... É, realmente, eu tô sabendo que o som é o Paulo, né? De Barros tá frenetizando todos os bailefunks que a gente tem Frenetizando, os moleques são sinistros É De Barros que tá tocando, tá? Tá botando pra dançar Manda um pouquinho o som pra gente continuar Vamos aumentar aqui, por favor Aqui, tá botando o baile pra dançar Tá certo, gente Enquanto vamos curtindo o som do De Barros, gente Vamos conferir o que rolou de melhor nos bailefunks do Rio de Janeiro, tá? Só pra nós Sou prostituto, chapa quente Todas vezes já tem cliente Que abre as pernas, mostra os dentes Fica toda saliente Geral De Barros Tu quiser um barrio gostoso Ou um cara diferente Teus tem um barro, são deugoso E são muito indecente Vocês são gato, são gostoso Isso pra mim não é problema Se não fizer direito Tu não vai ganhar goceta Tu não vai ganhar goceta Tu não vai ganhar goceta É, eu não falei que esse barrio tava uma uva? É isso aí Bom, eu entrevistei Eu fui lá pro meio da galera Eu entrevistei todo mundo Tchutchuca Tchutchuco Potranco Eu entrevistei todo mundo Vamos conferir essa entrevista aí Que foi super bacana, gente Eu tiro onda Eu sou um balideiro Aluno do rock E a quadranta Porra, nós fio aqui como? Só lazer, tem calurinho aqui Eu tiro onda Eu sou um balideiro Tá de boadeira Nós vem pro baile todo dia Lazeiro dos menores É isso aí, gente Agora vai chegar na hora mais triste do programa Que é o final Eu queria agradecer aqui a presença ilustríssima Do meu grande amigo, direitora Direitora, muito obrigado Por botar o som na casa aí Arrasar Maravilhamente Arrasou demais Eu posso deixar o telefone pra contar? Ah, pode, direitora Rapidinho, pode ver só Rapidinho, direitora Já tá acabando o programa, vai Telefone pra contato 9622906 Aí, direitora Pra monetizar Direitora, a melhor direitora do Rio de Janeiro, gente Agora só mandar ver se eu pegar safado Direitora Vale nada Beijo no coração Fiquem com Deus Paz e amor Até a próxima, gente Tchau, Brasil! A bala vai comer A bala vai comer A briseca É nóis Caralho Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!